O liberal agora me veio na cabeça um tema super atual, que é legal a gente falar, dos relacionamentos abertos, né? É, isso aí... A pessoa tem o direito de ser conservadora na relação, mas dá merda, né? Dá merda, tem dado muita merda também, né? As pessoas se confundem, dá um problema psiquiátrico, já sai da psicologia, vai pra psiquiatria. Não sei, né? Percebo isso, que algumas pessoas... Não varia, né? Igual a gente comentou ontem... Ah, é legal, aí fica todo mundo doido. Faria. Nós comentamos ontem e anteontem com o Sérgio Malano e com os meninos ontem. Ah. Igual ele fala assim, se já for em casa de swing, eu nunca fui e não tenho a menor vontade. Mas tem gente que vai e fica numa boa. Então, assim... É muita doideira, né? Olha, a dica é assim... É cada um, cada um. Cada um, cada um. Você tem toda a razão. Não, eu tô falando pra foro. Não, eu também, eu não tenho a menor vontade. Cada um, cada um, porque assim... Como é que a gente orienta, né? Se chega um paciente, uma paciente perguntar, vou ou não numa casa de swing? A gente volta e pergunta. Vamos olhar pra... O que você acha? Você tem vontade? É, qual é a sua fantasia em relação a isso? Pensar, prezar, pesar os prós e contras, né? Prezar pela relação atual ou não, ou quanto. Como é que é isso? Como é que vai ser a história do ciúme? Isso vale pra tudo. Pra relação, abrir relação. Pra sexo a três. Pra fantasias das mais variadas. Enfim, ousadias. Hoje tem o tal de trisal também. Tem o trisal. Trisal é bem estranho também. E tem gente que se arranja ali e que fica numa boa. O nocivo, o tóxico, é quando você não quer, mas aí você se curva pra agradar a pessoa que está ao lado. A parceira ou o parceiro. E aí você pira de vez, né? Aí complica. É, aí deve ser uma desgraça, né? Então, você quer montar um trisal, você tá num casal. Você quer incluir uma terceira pessoa, os dois tem que estar realmente ali de comum acordo. Porque se um tá fazendo só pra agradar o outro, aí vai... Não, e uma que nem o... Como é que ele chama? Vai complicar. Tava o Caio... Sim, 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 o Rafael. Aí ele contou o brinco, a gente comentou. Eu tava zoando. São dois humoristas sensacionais. E brincou, você já fez a três? Aí ele falou, bicho, ó. E me enganaram. Por quê? Porque ele tava com uma menina, não era namorada, mas tava pegando. Aí ela falou, vamos pra outra, vamos fazer nós. E ela tirou... Arrancaram ele da jogada. E pagaram o motel, bonitão. Arrancaram ele da jogada, ficou as duas. Tem esse risco. Ele falou, pô, me lasquei, velho. É? Ainda pegaram o... Ficou de assistente. Pegaram a coisa do frigobar. Viram o garçom da parada. Ele falou, bicho, as tias da mãe me colocaram de canto. Mas isso aí é sabido por algumas pessoas que sempre... A pessoa precisa entender que três, né, não vai ficar divididinho certinho ali. Não. Pode ser que, né, alguém sobe. Que não sobe. Né? Outra coisa. Às vezes tem... É uma das coisas... Rebarba. Pode. Com o teu nome, eu sou o Rebarba. Não, e pode ser. Você quer ver uma outra coisa? Já que a gente... Eu sou avulso. Que eu tô muito focada em falar da sexualidade masculina. O cara, às vezes, quer fazer, né, a três com duas mulheres. Mas aí também ele vai ter o dobro ali de... De ter que dar o dobro de talento ali, né? Sim. Então precisa ver se vai rolar. Tem que se esforçar mais. Né? Isso tudo. Então, assim, às vezes a fantasia é uma história. Na prática é outra. E aí se a pessoa falar, não, eu quero. Beleza, tudo bem. Então precisa pesar bem os prós e os contras e ir entendendo que uma relação a três é diferente de duas pessoas. Isso é uma das coisas que mais te dá trabalho, Laura, assim, no campo da psicologia, tô dizendo. De repente vai lá o casal, a mulher quer, o cara não quer, ou ao contrário. Enfim, é uma coisa que é mais difícil de se lidar. É, vamos lá. Não sei se é mais difícil, mas assim, quando chega um casal e que um tem um posicionamento sexual, o outro tem outro e tá num conflito ali, a gente vai tentar ver qual é o campo que dá, até onde dá pra ceder, qual é a sintonia que dá pra fazer, mas uma coisa que eu trabalho, seja em palestra, seja no consultório, em lá, em que que for, é assim, o campo do respeito. A gente só pode ir até onde aquela prática não vai ferir nem física, nem emocionalmente a si e nem a quem tá ao lado. Então quando a gente se respeita e respeita quem tá ao lado e a outra pessoa vai... Tudo é válido. Aí tudo vale. Perfeito. Então tem que ter um respeito. Então se a outra pessoa não quer de jeito nenhum, não dá pra você obrigar. Não força a barra. Não. Né? E aí vamos lidar com isso. Um não quer de jeito nenhum, o outro quer a todo custo. O que que dá pra fazer? Né? E entender também... Até onde vamos chegar. Até onde vamos chegar. Entendi. E entender assim, né, que às vezes as pessoas chegam no consultório da gente com uma queixa sexual e como se o sexo fosse 100% da relação. Aí é um casal que tem um monte de outras coisas. Várias outras vivências. Tem... Não é 100%. Tem 11 cachorros. Tem 11 cachorros. Tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. Né? Tem gente que acha que é o que você falou, que o sexo é 100%. Não é. Isso daí é a cultura falando que o sexo é toda a relação. Isso é uma mentira, né? O sexo pode ser toda a relação quando você sair pra transar e acabou. Sim. Mas se você saiu com aquela pessoa pra jantar e bater um papo, se você se encontra com outras coisas, já não é só 100% o sexo. Tem outras trocas. Entendi. Mas você não acabou não falando do relacionamento aberto que a gente ouve bastante. Vamos falar. Eu, por natureza, vou falar por mim, porque por mim eu posso falar. Eu sou monogâmico. Ponto final. Nunca experimentei nada disso e nem me permiti. Mas é uma questão pessoal. Tá. Posso ser quadrado? Posso ser quadrado. Não, mas tá tudo certo. Poder ser quadrado. Ah, porque tem gente... É, não sei. Porque a galera... Eu acho que... Os modernos não. Se uma pessoa já é difícil, imagina duas, três. Então, o relacionamento aberto, pra quem seria... Isso é legal a gente falar. Quem se encaixa bem num relacionamento aberto? Isso é importante saber. Vamos lá. Primeiro, a pessoa precisa ter uma consciência muito grande sobre si e sobre o seu nível de ciúme ali nessa história. Porque se você abre a relação, tanto você quanto a outra pessoa vão viver histórias. E vai abrir também. Então, como é que você vai viver essa história do ciúme? Outra coisa. O risco. Você abriu a relação, mesmo que você combine, né, de não viver histórias mais prolongadas com quem você tá vivendo fora, mas há risco de você se apaixonar. É tudo ser humano. Então, esse é o problema. Tem toda a razão. Então, também precisa levar em consideração. Há risco de apaixonar? Ah, a gente não manda na paixão. Ah, você pode não viver a paixão. Você vai meio na brincadeira e acaba se lascando. Mas no sentimento, a gente não manda. Sentimento é uma coisa complicada. Né? Falar, eu não quero me apaixonar. Gente, você não tem querer, filho. Não. Acontece. Não tem querer. Acontece, né? Eu sempre canto a música do João Bosco. O amor, quando acontece, a gente esquece logo que sofreu um dia. Olha. Né? Então, assim... É o dia em blanco isso aí. É o dia em blanco. Então, você precisa levar em consideração que você pode, sim, que há risco para os dois lados se apaixonar e se você tá afim de pagar pra ver. Pode ter coisas legais? Pode ter uma relação não monogâmica, não ficar ali só na relação monogâmica. Você pode ter N combinados, mas você precisa olhar os riscos, olhar o lado bom, olhar o lado ruim e ver se você vai dar conta disso. Da situação toda, né? Mas isso, se a gente for pensar e sair um pouco desse campo do amor e do sexo, isso não é em tudo na vida. A gente vai pegar um trabalho novo. A gente tem que pensar. Ética, né? Acho que a palavra é essa. Vai dar conta, não vou, quero, não quero. Se eu vou sair daquele modelo... Você não pode trabalhar com a outra empresa que faz nenhuma coisa que é a tua. Você não vai querer dividir. É. E se você vai sair daquele modelo que você trabalhou 200 anos e quer experimentar um modelo novo, você tem que avaliar. Vou querer, não vou. Ah, tá. Vou pagar pra ver. Vou dar conta, vou saber fazer. É. Pode dar certo, pode dar errado. É verdade. Isso é em tudo na vida. No campo do amor e do sexo, é mais complexo porque, né? A gente tá falando ali de muito sentimento em jogo, muito afeto em jogo. Aí, a gente tem que ver se a gente vai dar conta e se falar, não, queremos pagar pra ver, então vai aceitando prós e contras e aberto pro que der e vier. Qual o nome desse troço aí, dessa paixão aí? Como é que é o nome desse hormônio que deixa a pessoa doida, hipnotizada, a pessoa flutuante? Eu não sei se é um hormônio, não. É dopamina? Que porra que é isso aí? Não, não sei se... Tem a ação. Qual o nome disso aí? Tem a ação. Que a pessoa fica assim, ó. Não, vamos lá. Tem a ação neuronal, sim. Tem a ação aí do... A pessoa fica cega, surda, maluca, desculpa. Mas não é só a parte física, né? A gente tem... Tem milhões de coisas. Tem todo um corpo, mas tem uma psique, né? Tem um emocional, mandando. O que é isso aí? O que é isso aí? É um conjunto, que a gente não é só físico e nem só psíquico. A gente é um conjunto, né? E também é cultura. Então a gente é um ser bio, psico, social. Tem um corpo, então tem todas as questões físicas, psico. A psique, o emocional. E social tem a cultura. É esse todo... Essa tríade aí. É com essa tríade, com esse todo que a gente vive as nossas relações. E que a gente se apaixona ou se desapaixona, se encanta ou se desencanta. O que que explica é o conjunto. É o conjunto da obra.